Boa tarde, quarta-feira 29 de março de 2023 está no ar a rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Daniela Aires e convido você a acompanhar comigo os destaques desta edição. Nossa Cidade Prefeitura amplia atendimento oftalmológico à população. DEMAI apresenta modelos de hidrômetros e serviço de telemetria ao setor da construção civil. E ainda, servidores ainda podem participar de pesquisa para a implementação do plano de integridade do município. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Uberlândia no ar pra você! A Prefeitura de Uberlândia oferece mais uma opção de atendimento oftalmológico gratuito. Além do Ambulatório Municipal de Oftalmologia, a população agora conta com o Oftalmo Móvel, que está instalado em um container na área externa da Unidade Básica de Saúde, o BSF, Jardim das Palmeiras 2. O Oftalmo Móvel tem todos os equipamentos necessários para uma consulta oftalmológica. Os atendimentos são feitos por meio de agendamento realizado pelos interessados nas unidades básicas de saúde e intermediados pela Central de Regulação Municipal. As consultas agendadas acontecem às terças, quartas e sextas-feiras, totalizando uma média de 80 pacientes por semana. A UBSF Jardim das Palmeiras 2 está localizada na rua Aimorés, número 35. Nermay apresentou hoje pela manhã modelos de hidrômetro e serviço de telemetria ao setor da construção civil. O encontro aconteceu na sede do sindicato da categoria Ocidoscom. Durante o encontro, o Departamento Municipal de Água e Esgoto mostrou os novos modelos de hidrômetros e os benefícios do sistema de telemetria, que possibilita o monitoramento à distância do serviço de abastecimento de água. O projeto ainda está em fase de testes e encontra-se instalado em imóveis de 53 grandes consumidores, mas será expandido para os demais consumidores em breve. Os construtores tiveram a oportunidade de esclarecer dúvidas com os técnicos da autarquia sobre a medição individualizada e implantação da telemetria. Para aumentar a eficiência do serviço de hidrometria e incentivar o consumo consciente, desde o ano passado, o DEMAI está exigindo que os hidrômetros instalados em novas construções sejam pré-equipados para a telemetria. Desde 2021, já houve a troca de 70 mil hidrômetros na cidade. A pesquisa interna da Prefeitura para a implementação do Plano de Integridade do Município foi prorrogada. Os servidores da Prefeitura de Ubeilândia e Altaquias têm até a próxima semana para participarem da segunda edição da pesquisa sobre implementação do Plano de Integridade do Município. O formulário continua disponível na aba Servidor do Portal da Prefeitura, podendo ser preenchido de forma anônima. A pesquisa faz parte do acordo de cooperação técnica com a rede Governança Brasil. O objetivo é fazer uma análise da percepção dos colaboradores em relação à adoção de condutas éticas e ao combate à corrupção no ambiente de trabalho. Esse levantamento servirá para identificar os aprimoramentos necessários para a execução do plano. Tem atleta dando orgulho para a Uberlândia. Começou ontem em contagem na região metropolitana de Belo Horizonte, a Regional Sudeste de Golball. Participam da competição para atletas de duas instituições parceiras da Fundação Uberlandense do Turismo e Esporte, Lazera Futel, a Associação dos Deficientes Visuais de Uberlândia, a Deviúde e a Associação dos Deficientes Visuais do Triângulo, a AD Vitrim. A equipe AD Vitrim Futel é representada pelos para-atletas Alexandre Borges, Cleiton Pacheco, Edu Charles Faustino, Rafael Nunes, Rafael de Lima e Sandoval Ramos e pelo staff Gabriel Aguiar. Já a Deviúde Futel é representada pelos para-atletas Wesley Mar, Batista, Orlando Silva, Gessivaldo Nascimento, Ivando Araújo e Mikal Silva, além da técnica Sandra Inácio, do auxiliar Patrick Pinheiro e da staff Loene Pereira. A competição segue até sábado. O Procon Móvel chegou hoje, ao meio-dia, na Praça Clarimundo Carneiro, ao lado do Coreto Municipal, onde fica até sexta-feira, dia 31. A van do Procon atende nesses três dias, do meio-dia às cinco da tarde. O atendimento é gratuito e não é necessário agendar. A edição de hoje fica por aqui, muito obrigada pela sua audiência, essa é a Rádio Nossa Cidade. A edição é minha, Daniela Aires, tradução em libras, Amanda Valentim, responsável técnico, Cristiano Silva, secretário municipal de governo e comunicação, Marco Túlio de Castro Kalman, prefeitura de Uberlândia, fazer mais, fazer bem. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.